Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniela Chimenez, professora de língua portuguesa. Na aula de hoje sobre literatura, nós trataremos dos heterônimos de Fernando Pessoa, tá? Então essa aula que é dividida em duas partes, essa aqui é a segunda parte da aula, tá bom? Vamos lá. Antes de a gente retomar, falar de outros heterônimos de Fernando Pessoa, é importante a gente relembrar o que seria heterônimo, não é? Lembra que a gente falava em aulas anteriores sobre pseudônimo? Aqui a gente tem uma diferença entre heterônimo e pseudônimo, em que o pseudônimo é um nome falso e o heterônimo tem uma característica diferente. Então é como se fosse uma pessoa criada ficcionalmente, tá? E aí essa pessoa possui uma biografia própria, traços físicos, modo, estilo e obras distintas. E aí no caso dessa produção de Fernando Pessoa, a gente já tem até o mapa astral, tá? E aí na aula anterior a gente falou sobre o Álvaro de Campos, e hoje nós falaremos sobre o Bernardo Soares, Alberto Caeiro e sobre o Ricardo Reis. E por último também falaremos do Fernando como ele mesmo, quer dizer, como tratar, como trazer um escritor português, falar da sua importância, trazer os seus heterônimos e não falar da própria produção do autor, apesar de que nós estamos falando de todas as produções feitas por ele, tá pessoal? Então a gente vai trazer aqui alguns trechos de algumas obras dele, analisar e posteriormente resolver uma questão. O Alberto Caeiro, segundo a biografia do heterônimo criado por Fernando Pessoa, o Alberto Caeiro, ele nasceu em Lisboa em 16 de abril de 1889. Então o que é que nós temos de característica desse escritor? Ele é prematuramente órfão, viveu quase toda a vida no campo, tendo cursado apenas o primário. O que é que é interessante a gente observar aqui quando a gente trata desses heterônimos? Cada um deles tem uma característica específica, vivências diferentes, e a partir dessa vivência a gente observa alguns traços nessas produções desses heterônimos. Também é importante ressaltar, pessoal, que embora se encaixe aí no modernismo português, a obra do Fernando Pessoa, ela é bem versátil, quer dizer, eu consigo encaixar em outros momentos, em outras datas históricas e trazer uma boa análise, uma boa produção em que eu extraio sentido. Vamos lá como foi descrito aí o Alberto Caeiro. Era louro, sem cor, olhos azuis. Morreram-lhe cedo o pai e a mãe e deixou-se ficar em casa, vivendo de uns pequenos rendimentos. Vivia com uma tia velha, tia avó. Morreu de tuberculose em 1915, que era aí uma das grandes doenças da época. Vamos lá as características das obras aí do Alberto Caeiro, tá? Então, a gente tem aqui uma produção complexa e enigmática, ele despreza e repreende qualquer tipo de pensamento filosófico, quer dizer, ele acha que pensar de maneira filosófica complica demais a vida. Ficar pensando, indagando, questionando, é um problema. Eu não consigo ver a vida tal qual ela é e nem apreciá-la. Afirmando que pensar retira a visão, não permite ver o mundo tal qual ele lhe foi apresentado, quer dizer, de forma simples e bela. O pensamento, afirma Caeiro, torna o mundo complexo, incerto e problemático, quer dizer. Então, justamente essas indagações, pensar, questionar demais, traz toda essa complexidade que ele não considera interessante. E aí, eu trouxe esse trecho para vocês, para comprovar aqui, pessoal, que quando a gente fala da ligação desse heterônimo com a produção literária dele, ele deixa transparecer alguns traços, tá bom? Vamos à leitura e, posteriormente, eu faço um comentário. Então, observa aqui que eu tenho, reflete aqui a característica dessa obra, é esse embate com a filosofia, com pensar demais, com essa produção, em que eu levo uma criticidade, um ponto, como eu poderia dizer. Na verdade, ele quer apreciar as coisas como elas são. Então, a gente vai ver nos traços dessas produções, algumas críticas que aparecem diluídas, tá? Então, pessoal, nós falamos aqui da relação do eu lírico com a realidade. E aí, vem de novo aquele questionamento, não é? O que é que é o eu lírico? Porque quando a gente vê uma produção literária, poema, especificamente, esse questionamento, olha, o eu lírico é o mesmo que narrador, o que é que é esse eu lírico? O que é que é esse eu que transparece aí nessa produção? Então, quando nós falamos de eu lírico, pessoal, muito se traduz de maneira literal como a voz do poema, não é? Então, assim, o eu lírico, ele pode ser masculino, ele pode ser feminino, então é o tom, é a escolha que o escritor ou a escritora faz na produção aí, tá? Então, a gente observa essa característica aí dessa relação do eu lírico com a realidade que tem aí um certo problema com a questão filosófica, com esse questionamento, com essa indagação. Já o Ricardo Reis, ele nasceu na cidade do Porto, em Portugal, no dia 19 de setembro de 1887. Formado em escola de jesuítas, estudou medicina, então a gente observa uma característica muito diferente desse heterônimo em relação ao anterior, o monarquista exilou-se no Brasil por não concordar com a proclamação da República Portuguesa. No prefácio de Ricardo Reis, o seu livro, Odes, o poeta dedica a obra ao meu mestre Alberto Caeiro. Ricardo de Reis foi, perdão, Ricardo Reis foi apresentado a Álvaro de Campos por Alberto Caeiro. Então, o que a gente observa aqui? que a gente tem uma junção de todos os heterônimos aí de Fernando Pessoa. Então, ele viveu no Brasil por volta de 1915, ano da morte de Alberto Caeiro. Então, a gente observa aqui, pessoal, uma ligação entre todos esses heterônimos e que diferem uns dos outros, tá? Características da obra de Ricardo Reis. Os primeiros poemas assinados por Reis são de junho de 1914 e o último, em novembro de 1935. Ele é descrito como o mais seco e crítico dos poetas, censurando o caráter emotivo e pouco disciplinado de Campos e Caeiro. Então, a gente observa aqui um certo distanciamento desse heterônimo para mostrar, de fato, essa multifaceta existente no poeta, no escritor português Fernando Pessoa. E aí, eu trouxe esse trecho dessa obra aí para vocês observarem a diferença em relação ao... As rosas amam dos jardins de Adonis, essas voluques amam, Lídia Rosas, que em que, que em o dia em que nascem, em esse dia morre. A luz para elas é eterna, porque nascem nascidos já o sol e acabam antes que o Apolo deixe o seu curso visível. Assim façamos nossa vida um dia, e se entes, Lídia, voluntariamente, que há a noite antes e após o pouco que duramos. Então, a gente observa aí um rigor de produção literária maior em relação às anteriores. Então, a gente tem aí esse poema, ele observa como ele é mais formal, ele tem uma pegada um pouquinho mais classicista. Então, a gente tem aí uma certa remontagem, remota aí ao clássico, uma produção literária um pouco mais centrada, que, de certa forma, contraria aí os preceitos aí do modernismo português. Vamos lá. O Bernardo Soares, pessoal, pouco se fala sobre ele, não é? Mas aqui a gente tem ele como sendo um semi-heterônimo de Pessoa, quer dizer, ele é muito mais parecido com o próprio Fernando Pessoa em relação às suas características e à sua produção. Com esse nome, o poeta escreveu o livro do Desassossego, considerado sua principal obra. E aí, o Fernando Pessoa, como ele mesmo, quais produções literárias desse escritor ele resolveu colocar, assinar como sendo própria deles? Então, a gente vai ver agora as características. Então, ele é um mestre da poesia, mostrou muito pouco do seu talento em vida, quer dizer, a gente tem muitas obras póstumas. Foi na época em que colaborava com a revista Provença, em 1927, que sustentava a liberdade de expressão e apregoava a emoção estética como o real objetivo do movimento modernista. Então, como já foi mencionado, ele faz parte desse movimento em Portugal, pessoal. E aí, eu escolhi essa obra do Fernando Pessoa porque tem muito da característica dele enquanto escritor e muito dessa produção, muitos traços que podem ser analisados, inclusive que tem maior conhecimento aí em universidades, enfim, nessa parte do cânone literário, tá? É intitulado Autopsicografia. A gente vai fazer uma leitura fragmentada, quer dizer, a gente vai ler estrofe por estrofe, tá? Fazendo uma análise dessas estrofes, associando a produção à questão da vida do próprio escritor. Perdão, olha a dicção da professora, do próprio autor. O poeta é um fingidor. E aí, observa, eu já começo com esse primeiro verso. Então, ele começa. O poeta é um fingidor. Então, aqui eu tenho uma metalinguagem, não é? Então, ele vai falar de produção do próprio poeta. É um poeta que fala dele mesmo. E aí, lembra que quando a gente estuda lá os gêneros literários, a teoria da literatura, como surge, a gente tem a literatura como arte da imitação. Então, aqui ele traz esse caráter de mostrar que o poeta é um fingidor. Quer dizer, ele pega lá uma realidade que existe e aí ele recria essa realidade, que é uma das definições que nós temos de literatura, de forma diferente, para dar o tom que ele procura, para dar o tom que ele quer. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que devera se sente. Quer dizer, então, a gente tem esse processo aí da imitação. Ele finge ter uma dor que lá ele, quanto escritor na vida real, não tem. Então, é a expressão aí literária. E os que leem o que escrevem, na dor lida, sentem bem. Observa aqui que na primeira estrofe nós tínhamos ali o escritor e aqui a gente tem o leitor. Nós temos o leitor. Então, o leitor, ele lê e a partir daquela leitura é como se ele cumpre-se aí o fato da literatura, da existência da literatura, que é, eu tenho todo aquele processo de despertar de emoção. Mas não é o poema em si que traz a emoção, mas a interpretação que cada leitor faz dessa produção. É por isso que a literatura desperta e causa sentimentos diferentes no leitor. Por quê? Porque é subjetivo, quer dizer, depende de cada um. Então, a gente percebe aí uma característica muito forte dessa autopsicografia do Fernando Pessoa. Então, vamos lá, pessoal, para a nossa questão. E aí, tudo tranquilo? Até aqui tudo bem? Eu sei que são muitos heterônimos, mas continua. Vamos ter uma leitura um pouquinho mais saturada, um pouquinho mais longa, mas de repente você já deva começar a se adaptar, a se adequar, até porque quando nós falamos de Enem, muitas pessoas que fazem a prova reclamam justamente por conta dos textos serem muito longos, tá? Mas fica comigo que vai dar certo. Essa questão, ela está no livro A Prova Enem, do segundo ano, ou segunda série do Ensino Médio, tá? É a questão 8. Portanto, se você tiver com o livro aí em mãos, por favor, abra o livro, acompanhe a leitura, mas se não tiver, é só acompanhar na tela, tá? Ó, de triunfal. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes. Fera para a beleza disto. Para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Ó rodas, ó engrenagem. Rã, 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 eterno. Forte espasmo retido dos maquinismos em fúria. Em fúria, fora e dentro de mim. Por todos os meus nervos dissecados, fora. Por todas as papilas, fora de tudo com o que eu sinto. Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos. De vos ouvir demasiadamente de perto. E arde-me a cabeça de vos querer cantar com excesso. De expressão de todas as minhas sensações. Com excesso contemporâneo de voz, ó máquinas. Eita, que eu não entendi nada, professora. Que tantas palavras difíceis e complicadas. Mas é assim mesmo. Então, observa que eu fiz aí na leitura a representação sonora e fonética do R, né? Lembrando que o Fernando Pessoa é um escritor português. Então, observa que ele utiliza todos os recursos linguísticos que estão ao seu alcance para fazer a sua produção literária. É tanto que tem um rompimento com a tradição. Tem essa diferença. Tem toda essa dinâmica proposta dessa escola literária, tá? Então, vamos lá ao enunciado. Esse aqui é um trecho, pessoal, também que continua a obra. Mas, até então, o que eu quero que vocês percebam? Que o texto é um pouquinho longo e, de repente, eu posso fazer a leitura de um fragmento e, a partir dali, fazer estabelecer um sentido. O que eu acho interessante e que é um método, inclusive, que pode ser adotado por vocês? Antes de fazer a leitura do texto, é interessante que você leia o enunciado. E aí você já vai tirando algumas conclusões, já vai pensando direitinho para depois ir para as questões, tá? O enunciado diz assim. A produção poética de Fernando Pessoa, assinada com o heterônimo Álvaro de Campos, apresenta a influência do futurismo, vanguarda artística do início do século XX. Uma característica futurista presente no poema é, vamos lá, letra A, a valorização da vida no campo. Então, a gente, pela leitura do trecho que nós fizemos, observamos que a gente tem um ambiente urbano, portanto, não é essa a alternativa. Letra B, o desejo de retorno ao passado, isso aqui não transparece a partir da leitura. Letra C, a busca por uma vida mais natural, então, também não é isso que apresenta-se. Letra D, o entusiasmo com a modernidade. E letra E, ou E, oposição à ciência e ao progresso. Então, observa que a gente está falando aqui de heterônimos de Fernando Pessoa, incluído aí, diluído em uma manifestação literária, em uma escola literária, na verdade, e que tem características próprias. E eu venho batendo na tecla. O Fernando Pessoa é um escritor português modernista. Então, a partir da leitura, não só da questão, mas de tudo que eu venho abordando durante a aula, a gente chega a uma alternativa assertiva, tá? Que é a letra D, tá? O entusiasmo com a modernidade. A gente observa essa característica, inclusive, muito presente no futurismo aí do início do século XX. E aí, gostou da aula? Se você ficou com algumas dúvidas, se quiser rever essa aula, você pode acessar as nossas plataformas. Tchau!